Exatamente. O que escolheu isso? Tá, mas o que a Bifão tem a dizer sobre isso? Então, eu acho que falar até o papagaio fala, né? Eu acho que ela realmente, foi o que ela falou, ela não sabe da minha vida. Ela tá entrando agora no meio dos meus amigos, entendeu? Ela tá realmente conhecendo os meus amigos através de uma outra pessoa. Eu nunca falei pra ela que eu trabalhava com marmita. Eu nunca falei pra ela. Primeiro que eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, vendendo bolo de pote no shopping. E eu sou personal chefe, eu não faço marmita, eu monto dieta, entendeu? Então... E não é com isso que eu viajo. Porque ela falou das minhas viagens, que até minha família até me falou. Pô, eu tenho certificado do meu trabalho, eu tenho prêmios do meu trabalho, em casa, entendeu? Premiação da empresa que eu trabalho. Porque eu sou inteligente. Eu estudei muito pra isso, entendeu? Eu estudei muito pra poder trabalhar, pra poder me informar, pra falar idiomas. Eu trabalhei em São Paulo em duas multinacionais. Eu não preciso ficar descaralhando isso pra todo mundo. Entendeu? Mas já que ela falou isso e que ela falou que é boato, que rola no Rio de Janeiro, que ela tem que repassar essa informação, ela tem que ter fatos da informação que ela tá passando, correto? Correto. Ela tem que justificar e ela tem que ter provas das informações que ela tá falando. Então tu vai processar ela? Ah, eu acho que pode chegar umas quatro cartinhas aí, pelo que eu vi. E só pelo que eu vi do decorrer do programa. Porque, olha, trancou de um jeito quando a gente falou pra ela que a sua família trancou, viu, Fia? Assim, ó. Não, pode chegar a cartinha assim, porque eu acho que pra você falar uma coisa, você tem que ter prova. Senão você cala a porra da boca, fica quieto. Porque gente que caga pela boca e pelo cu, entendeu? Pra mim não vale de nada. Pra mim a bosta da vaca, da fazenda, vale a mais do que quando ela tava abrindo a boca pra falar dentro da casa. Então, assim, já que ela aqui fora, ela ainda não consegue me esquecer, ela mesma tanto que ela não consegue me esquecer, ela vai me lembrar de mim por um bom tempo. Entendeu? Vai ficar lembrando de mim por um bom tempo. Vai ficar aí recebendo cartinha, tendo que aparecer nos negócios. E isso, senão, se não acontecer, ela tem que me dar um dinheirinho ainda do cachorro que ela recebeu da Record.